Pedro Guilherme, de 21 anos, foi morto com quatro tiros no centro da cidade. O Águia também conta os detalhes. Esse crime de homicídio foi registrado na madrugada do sábado para o domingo, lá no conjunto Rafael Fernandes, que fica em Cruz do Espírito Santo. Um jovem de apenas 21 anos de idade. Ele era usuário de drogas. A avó dele disse, meu neto, não saia de casa não, eu estou com mau pressentimento. Mesmo assim, ele saiu. Quando foi da manhã desse domingo, a avó recebeu a informação de que o neto dela teria sido assassinado lá mesmo, em Cruz do Espírito Santo. Ele não era da área onde ele foi executado a tiros. Ele já tinha passagem pela polícia por usuário de drogas. O corpo dele, após a perícia, foi encaminhado aqui para João Pessoa, para o exame cadavérico. A vítima estava aqui caminhando por essa rua e foi abordada por um indivíduo armado. Pistola identificada 380. Foi verificado que a vítima sofreu, contra ela, ao menos 10 disparos de arma de fogo. Ela foi atingida por 4 disparos. Ela ainda correu, caiu aqui sobre o calçamento, conseguiu correr ainda por 70 metros. Segundo informações, a vítima residia aqui nas proximidades e estava aleatoriamente caminhando aqui por essa rua, por volta da madrugada, 3 horas da manhã, quando o indivíduo armado chegou e desferiu do disparo de arma de fogo, que atingiu na região dorsal e no tórax. A vítima já se encontrava em rigidez cadavérica, o que evidencia que por volta das 3, 2 horas da manhã, a vítima foi alvejada e morta no local. Ele é usuário de drogas, já foi internado 3 vezes. Ontem saiu contra a vontade da avó, que estava sentindo, estava tendo um pressentimento de que alguma coisa de errado ia acontecer com ele. E ele foi alvejado aqui, não residia nesse local, não é conhecido das pessoas aqui como frequentante, como quem frequentava o local. Residia em outro local, mas que pertencia a uma facção oposta, a desse local que ele está. Usuário de drogas, mas não estava devendo dinheiro. O que tem a princípio colhido aqui no local é isso. O Pedro Guilherme Rosendo da Silva, que tinha 21 anos de idade, ele foi morto com quatro tiros. Com imagens de Ulisses Ferreira, repórter Águia para sua TV Arapuã. Obrigado Águia para a TV Arapuã com a gente agora.